Música Saudosa menina que senta por cima Ela senta gostoso quebrando na pica Saudosa menina é bom e depois fica Fazer tanto gostoso na pica do cria Fazer tanto gostoso na pica do cria Novinha vem pro baile de vestido atraente É boa, vem gostoso, joga a bundinha pra gente Ela sabe que o mano tá olhando, sabe, sabe que nós tá ciente Que ela tem bofô gigante, deixa a nossa pica quente Que ela tem bofô gigante e deixa a nossa pica quente Quente Saudosa menina que senta por cima Ela senta gostoso quebrando na pica Saudosa menina é bom e depois fica Fazer tanto gostoso na pica do cria Fazer tanto gostoso na pica do cria Tenta, tenta, tenta gostoso Tenta, tenta, tenta gostoso Tenta, tenta, tenta gostoso Tenta, tenta, tenta gostoso Tenta, gostoso Saudosa menina que senta por cima Ela senta gostoso quebrando na pica Saudosa menina é bom e depois fica Você tanto gostoso na pica do cria Você tanto gostoso na pica do cria Novinha vem pro baile de vestido atraente Rebola bem gostoso, joga mundinha pra gente Ela sabe que o mano tá olhando, sabe, sabe de nós tá ciente Que ela tem popô gigante, deixa a nossa pica quente Que ela tem popô gigante e deixa a nossa pica quente Saudosa menina que senta por cima Ela senta gostoso quebrando na pica Saudosa menina é bom e depois fica Vai ser tanto gostoso na pica do cria Vai ser tanto gostoso na pica do cria Senta, senta, senta gostosinho Vai! Vai! Vai!